No último final de semana, um jovem perdeu a vida vítima de um grave acidente em Biporã. Mas o pior de tudo, o cara que estava dirigindo a caminhonete, ele simplesmente saiu do local e tentou colocar responsabilidade numa outra pessoa. Ou seja, um outro jovem chegou na delegacia e falou, não, é ele que está dirigindo. Só que essa mentira caiu por terra e o delegado prometeu punição aos responsáveis. A família me procurou hoje, isso aqui é a justiça. A família do motociclista morto ainda não conseguiu se reerguer depois da tragédia. A minha irmã está em estado de choque, até ela ia vir aqui, mas não tem condição de gravar, chora dia e noite, a criançada não sabe o que faz. É difícil para todos, ele não matou só o pai das crianças, ele matou a família inteira, acabou com a família inteira. O acidente aconteceu no último sábado, na BR-369, em Biporã. A vítima trabalhava aqui bem próximo ao local do acidente. A Leandro de Souza, de 34 anos, pegou a moto emprestada de um amigo para ir para casa almoçar. Mas nesse exato cruzamento, acabou batendo a motocicleta na lateral de uma caminhonete, cujo motorista cruzou a rodovia de forma inadvertida. O jovem chegou a ser socorrido pelo SEAT, mas morreu algumas horas depois. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato da batida. O cunhado do motociclista passaram pelo local do momento do acidente e chegou a socorrer a vítima, sem perceber que o rapaz, praticamente sem vida, era o marido da sua irmã. Não conheci que era meu cunhado. Só depois, mesmo que a turma veio comentando, comentando lá, que eu fui perceber que era ele. A família pede empenho da polícia nas investigações. Nós esperamos, né? Vamos ver justiça. Espero que não seja um covarde que fique nas ruas impune aí. Porque teve outros em Biporã que ficou na rua, está na rua. Não sei se está respondendo, mas está por aí andando com outros carros e matando mais gente. O delegado da cidade prometeu empenho nesse caso. Vamos apurar com rigor todas as circunstâncias do crime. O motorista que provocou o acidente teria se exibido e uma outra pessoa teria se apresentado à polícia como condutor da caminhonete. Fato este que intrigou o delegado responsável pelas investigações. Apresentou aqui na delegacia um cidadão que alegava ter sido motorista, mas posteriormente ele negou, informou que era um terceiro que estava dirigindo. Então a delegacia está em investigação desse caso, né? Para saber quem realmente era o motorista do veículo. Inclusive o motivo de um terceiro tentar assumir. Se ele estava embriagado ou qualquer... Vamos apurar com rigor todas as circunstâncias do crime. Olha, doutor Vitor, antes de começar a gravar com ele, ele estava contando, a gente conversando a respeito do fato. Ele já adiantou para mim de pronta. Ele falou, sim, a gente vai se empenhar ao máximo nesse caso. Nós vamos investigar e vamos punir os responsáveis. Não tem dúvida disso. Ele nem sabia que eu ia gravar com a família. Porque a família entrou em contato comigo e por coincidência eu estava naquele exato momento na cidade de Biporã. Então eu já falei, não, eu não estou aqui em Biporã, estou aqui na delegacia, podem me procurar, eu aguardo vocês. E a família chegou lá rapidinho. Então antes de falar, inclusive o doutor, eu falei, doutor, inclusive a família está me aguardando na frente, eu vou gravar com ela. E o doutor já tinha falado para mim que tinha prometido esse empenho. E agora o que o doutor achou muito estranho também, o doutor Vitor, ele falou, ué, por quê? Por que a pessoa bateu lá? Por que ela se eximiu? O que tinha de errado ali para ela sair da cena e colocar uma outra pessoa para assumir que estava dirigindo? Ó, é no mínimo esquisito, né? No mínimo estranho. E o doutor Vitor falou que vai atrás. A família desse jovem, nossos pêsames, família de gente trabalhadora, de gente honesta, correta, tive o prazer de conhecê-los hoje, mas numa cena complicada, é a falada que não perde o programa de jeito nenhum, adoro o Cid Ribeiro, assiste o Tempo Quente, o Brasil Urgente todos os dias. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? A gente fica muito triste por a gente se conhecer dessa forma, num momento trágico da vida da família, perdendo esse rapaz. O jovem trabalhava num estabelecimento comercial, saiu, estava indo para o almoço. Entrou mais cedo ainda para trabalhar nesse dia, porque ele disse que nas horas de folga trabalhava como pedreiro. Estava inclusive numa obra lá e a dona pagou o carrinho, deu o carrinho antes como forma de pagar beta. Ele para terminar o serviço e agora não vai terminar o serviço porque infelizmente faleceu. Daí agora a família vai ter que devolver o carrinho. Rapaz, esse é um tipo de coisa que tira o chão de todo mundo, tira o chão de todo mundo. Era uma pessoa batalhadora, trabalhadora. Diz que ontem, inclusive, a filha, filhinho mais novo de quatro anos, perguntou para ele, cadê o papai? Não vai estar chegando? Não vai chegar? Cadê o papai? Cadê ele? Sumiu, não veio ainda. Tudo por conta da irresponsabilidade, da falta de atenção. Volto a falar aqui o que eu falei ontem, o motorista não saiu com o intuito de provocar o acidente. Mas quando você vai atravessar uma rodovia perigosa como é, uma BR, uma 369, e você não olha para os lados para ver quem está passando. Ou tem muita gente que fala, aquele ali é moto, não estou falando em específico nesse caso. Mas tem muito motorista que fala, é moto, o cara quer servir e que para. É um rapaz que perdeu a vida, deixou esposa e dois filhos de 4 e 10 anos sofrendo, deixou a família inteira sofrendo. Agora a polícia civil investigando quer saber qual o motivo desse motorista chegar lá e tentar dar um migueira lá na polícia. Isso vai dar pano pela manga para ele, pode ter certeza disso. E olha, esse delegado aí, doutor Victor, um baita de um delegado, hein? Ela é muito inteligente, muito compromissada, muito comprometida com o trabalho e vai para cima. E aí E aí E aí E aí